Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1468 de hoje. Sexta-feira, 31 de dezembro de 2010, vamos às machetes. Governador anuncia novo concurso com a Polícia Militar em 2011. Salário de 540 reais vale a partir de amanhã. Novo mínimo, tabelão traz as aposentadorias em 2011. Festa para receber a década de ouro. Esta notícia está no Guia Show e Lazer do Dia. Na página 10 do Dia, sonho realizado. Você vai saber o que aconteceu na classe da casa no Complexo da Penha. No caderno Ataque do Dia, todo mundo no Mengão. Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal. Estas e outras notícias de capa do dia, você vai saber junto com algumas notícias do site de todo o canal. E o Jornal André Amorim com a mensagem de notícias. Você vai saber mais o Jornal André Amorim com o Tio Tamar. Para você. Contra o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN 1090 KHz no seu DAI. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Qual é o cúmulo da lerdeza e da moleza? Da lerdeza, você vê a corrida da lesma em caminhada lenta. E da moleza, você correr sozinho e chegar em segundo lugar. É absurdo, né? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Salário de 540 reais vale a partir de amanhã. Novo mínimo. Tabelão traz as aposentadorias em 2011. Presidente Lula assinou ontem reajuste de 5,88%. Confira como vão ficar os benefícios do INSS a cima do piso. Segundo desemprego e PIS, também sobem. Mais detalhes na página 15 do dia. Nas páginas 22 e 23 do dia, o governador anuncia novo concurso para a Polícia Militar em 2011. Sérgio Cabral afirma ainda em entrevista que os professores do Estado terão bônus por desempenho ano que vem. Nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro, roupas douradas em homenagem ao Xum, garante riqueza. Aliás, a atriz Cintia Rosa veste moda dourada em homenagem ao Xum, que vai reger o ano. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, como chegar e sair de Copacabana para assistir aos fogos. No Guia Show e Lazer do Dia, festa para receber a Década de Ouro. Réveillon 2011 terá grandes shows na Orla, na Penha e em M&T. O roteiro completo está no Guia Show e Lazer do Dia. Alcione e Zeca Pagodinho estarão em Copacabana. Na página 18, na sessão Economia, servidor estadual e inativo. Confira o calendário oficial de pagamentos na página 18 de O Dia. Sonho realizado. Na laje de casa, no Complexo da Penha, Samuel Lopes Moura, de 7 anos, e os irmãos, festejam seus primeiros brinquedos que ganharam da polícia. Mais detalhes na página 10 de O Dia. No caderno do ataque de O Dia, todo mundo no Mengão. Milan libera Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves acerta salários com o Flamengo e Adriano afirma que quer voltar para a Gávea ano que vem. Quer dizer, já 2011, né? Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, cantora queridinha de Roberto Carlos vai desfilar na beija-flor. Para quem não sabe, a cantora queridinha de Roberto Carlos é a Paula Fernandes. É. E agora, algumas notícias do site todo do canal. Morre modelo famosa por foto em campanha contra anorexia. A modelo e atriz francesa Isabelle Cabo, que em 2007 posou nua para a campanha contra anorexia, mostrando seu corpo devastado pela doença, morreu em 17 de novembro. Informou nesta quarta-feira o site suíço 20... 20... Não, como é que é? É... Vain Minut. Ou 20 minutos, né? Vain Minut. É, que é em francês, né? Deve ser, né? A primeira informação de sua morte foi divulgada através de uma rede social na internet por um amigo da modelo, que tinha 28 anos, e provocou comoção com umas fotografias feitas há 3 anos. No meio da campanha, dirigida pelo fotógrafo Olivier Toscani, conhecido por suas ideias provocadoras pelas campanhas publicais da Gris Bienton, Carlos explicou que tinha aceitado posar para alertar a jovem sobre o perigo das dietas, dos ditados da moda e da anorexia. Seu objetivo, segundo ela, era sensibilizar as mulheres sobre essa ameaça, que pesava sobre sua vida desde que ela tinha 13 anos, e que a levou a pesar 25 quilos, tinha 1,64 de altura. No começo de este ano, Carl disse que conseguiu pesar 42 quilos. Para Carl, o culpado pela doença era sua mãe, possessiva, que a teria feito viver reclusa em um chalé, dos 4 a 11 anos, com ela e o padrasto. A morte que foi mantida em segredo pela família não teve sua causa revelada. Seu amigo Vincent Bingler informou ao site que a Modela havia sido hospitalizada durante 2 semanas por causa da pneumonia, e que ultimamente mostrava um estado de extrema fraqueza. No entanto, ele disse não saber a causa da sua morte. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A SBT realiza o workshop sobre a ditadura militar para o elenco de Amor e Revolução. O SBT realizará na próxima segunda, dia 3 e terça, dia 4, um workshop sobre a ditadura militar para o elenco da novela Amor e Revolução, segundo o folhetinho de Tiago Santiago na emissora, que abordará o cotidiano do país durante o regime militar. Participarão do evento militantes e preços políticos da época, como Elio Bicudo, Luiz Carlos Prestes Filho, Rose Nogueira, Maria Amélia Almeida Teles, Antônio Carlos Fon, Gileia Frati, Virgílio Gidio, Alípio Freire e Carlos Zaratini. Além do workshop, os participantes também gravarão depoimentos que serão veiculados ao final de cada capítulo. O workshop será realizado no Estúdio 7 do Complexo Lenguera. A Amor e Revolução começará a ser produzida em janeiro e tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2011. A trama contará com direção-geral de Reinaldo Buri e produção do Sérgio Madureira. No elenco estão nomes como Lúcia Veríssimo, Antônio Pitrim, Fabiola Verde, Cacá Rossé, Cláudio Lins, Cláudio Cavalcante, Nico Puigui e Patrícia Sabrigo. Esta notícia é do site do jornal O Estado de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, o jornal André Mourinho, em edição 1468 de hoje. Hoje, sim, hoje, sexta-feira, 31 de dezembro de 2010, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. E melhor ano novo da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Feliz 2011! Fui! Fui! Fui!